Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Gira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Git e GitHub. Hoje a gente vai ver como lançar uma nova release ou uma nova versão do nosso código no GitHub. Eu vou pedir para quem não foi inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também tem um link na descrição com o nosso Apoia-se e você pode ser apoiador do Geofisicando por apenas 5 reais por mês. Aqui tem uma biblioteca que eu estou escrevendo em Shell Script, que é um framework para testes unitários em Shell Script. Eu vou lançar uma nova versão dela no GitHub e vou aproveitar para mostrar para vocês como fazer isso. Venho aqui em Git Tag, essa é a tag que eu já criei da minha biblioteca. Se você está em dúvida sobre como criar tags e o que são essas tags do Git, eu vou colocar aqui um cartão para que você possa assistir a nossa aula sobre tags no seu repositório local do Git. Ok? Então está aqui a nossa tag, eu vou utilizar git show v0.1.0 para ver essa tag. Essa tag aqui é a versão inicial de desenvolvimento da biblioteca Shell Unit e aqui tem algumas definições, algumas coisas que eu escrevi para informar o que é e sobre o que se trata aquela tag. Esse aqui é o commit que está sendo referenciado por essa tag. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o push dessa tag para o meu repositório no GitHub. Então git push menos menos tag. Ele vai fazer o push das minhas tags para o meu repositório lá no GitHub. Está aqui, ele me informou que uma nova tag foi adicionada lá no meu repositório da Shell Unit. Vamos lá no meu repositório. Está aqui, dir aqui Shell Unit. Se eu der um Ctrl F5, onde estava zero tags, vai aparecer uma nova tag que foi criada. Então aqui eu tenho uma nova tag. Ok? E aqui do lado eu tenho um botão escrito create a new release. Então eu vou apertar aqui para criar uma nova release na minha tag. Ok? Então está aqui as releases. Eu venho aqui em tag version e eu digito a tag que eu quero utilizar. Se eu colocar somente ver, vai aparecer abaixo a lista das tags disponíveis. Essa aqui foi a tag que eu acabei de mandar para lá. Apertei enter. Ele vai me dizer excelente, essa tag vai ser criada com o alvo referenciado por essa tag. Então a minha release vai ser criada com o alvo referenciado por essa tag, ou seja, o commit referenciado por essa tag. E aqui eu posso colocar um título. Vou colocar aqui versão inicial de desenvolvimento. Ok? Aqui eu posso fazer alguma descrição e fazer o upload de alguns arquivos binários, caso seja necessário para a minha tag. Ok? Por enquanto eu vou deixar somente versão inicial de desenvolvimento. Não vou colocar nenhuma descrição. Ok? Eu posso colocar aqui que isso é uma pré-release, ou seja, eu estou deixando claro que essa release é uma release que ainda não está pronta. Ela pode ter alguns bugs ou ser uma release de desenvolvimento. E eu venho aqui em verde e publico a minha release. Apertei enter. O GitHub vai carregar aqui a minha release. A versão 0.1.0 e a versão inicial de desenvolvimento da Shell Unit. Ok? Foi o título que eu coloquei lá. Está aqui o que estava escrito lá na minha tag. É a definição básica das acessões, das funções que verificam a existência de arquivos, etc. Ok? E eu posso baixar agora, ou qualquer pessoa que tenha acesso ao meu GitHub, pode baixar o código fonte em formato zipado ou em formato tar.gz. Ok? Se eu voltar lá para a página inicial da Shell Unit, eu vou ver que continua aqui agora uma tag. E aqui do lado, onde está a release, tem justamente a minha release de versão inicial de desenvolvimento. Ok? E ela foi a última release que eu publiquei. Está aqui escrito latest. Ok? É assim que a gente cria uma nova release para o nosso código. E o usuário pode vir simplesmente aqui, clicar desse lado direito e baixar o código fonte dessa versão. Ok? Então, por essa aula é só. E até a próxima. Então, vamos lá.